Uma dezena de coisas Quando tu passa um minuto Vasco, explica lá a dinâmica da coisa Ora bem, é um 10 em 1, Vítor Nós começamos a frase e tens que acabar Tenta não pensar demasiado A primeira coisa que vier à tua cabeça é aquilo que vais dizer Mas são coisas sobre ti Eu vou falar muita besteira Se falares, ótimo Mas isso é a nossa vida Eu gostei dessa maneira de botar o fone Eu vou botar aquele que... É por causa do cabelo Ora bem, primeiro então, Vítor Tens que acabar a frase, Vítor Sempre me disseram que eu tinha muito jeito para Cantar É assim mesmo, rápido Tu tens uma música que se chama Dois Amores Portanto, a frase é, eu tenho dois amores Um é e o outro é Quais são os teus dois amores? Um é perfeito e o outro é perfeito Pronto, foi profundo Este era quase Osvaldo Montenegro A situação mais doida Que tive com uma fã Foi Que possas contar Eu vou contar Tá, tá bom A primeira que vem na cabeça Ela tentou tirar uma foto Andando numa escada rolante Ao contrário da minha Ou seja Ou seja, eu estava na escada rolante Num sentido e ela estava no outro E ela ficava caminhando Ao contrário Para ficar parada no mesmo lugar Entendeu? Tens ido vê-la ao hospital Bom, Victor Nunca mais surfar Ou nunca mais cantar Difícil Nunca mais surfar Porque se eu não cantar Eu não sou ninguém É isso Victor Eu não gosto Quando me Quando me falta educação Bom Bom Estou contigo nisso Antes de um concerto Faço sempre Uma reza A gente sempre se reúne Com a banda Com toda a equipe E a gente tem Tem dois rituais É a reza Um deles E o outro A gente fica numa roda Todo mundo junto Com os pés colados Um nos outros E com os braços também Para que não saia Nenhuma energia dali Que tudo se concentre ali Às vezes a gente tem O nome de algum parente Que está precisando de uma ajuda A gente fala o nome E reza e manda Essas energias Para essa pessoa É muito bonito Olha Antes Espera aí É aqui É os meus pais Os meus pais Exatamente Espera aí Que estou perdido Os meus pais Sempre me disseram Ah é isso Os meus pais Sempre me disseram Que Traz vinho Os meus pais Sempre me disseram O vinho de Portugal É bom demais No meu camarim Não pode nunca Faltar Água Claro Se faltar água Ferrou Vitor Quando digo aos meus amigos Que vou dar um concerto Ou uns concertos A Portugal O que é que eles dizem? Eles dizem Ah O que é que eles dizem? O que é que eles dizem? Deixa eu pensar É a primeira coisa É a primeira coisa É a primeira cabeça É claro que é o traje vinho Ah sim sim Mais uma vez Eles falam Caraca cara Tu está virando internacional Tu está virando internacional Eles falam bem assim Olha A tua tour chama-se Adrenalizou Não é uma palavra fácil de dizer Portanto nós temos aqui Um desafio para ti Nós queremos que digas O verbo Tagarelar No tempo condicional Isto é terrível Eu tagarelarar O que é a alma? Calma Eu tagarelaria Eu tagarelaria Eu tagarelaria Taga o que? Eu tagarelaria Tagarelaria Ok Tu Tu tagarelaria Tu tagarelaria Ele Ele tagarelaria Nós Taga Eu nunca tinha percebido Do quão difícil O verbo tagarelar Ainda bem que eu não uso isso Ainda bem que eu não uso isso Mas estou de parada De repente parecia o menú Do restaurante japonês